MÚSICA Água, relva, areia, tartan, indoor e outdoor. Esta é a casa dos melhores e mais exigentes atletas que procuram atingir a excelência em europeus, mundiais, jogos olímpicos e paralímpicos. O seu esforço e dedicação são suportados por um conjunto de instalações de elevado nível e uma equipa de profissionais altamente focados em proporcionar as melhores condições para o sucesso. A 60 minutos de Lisboa, Rio Maior tem uma localização estratégica. Um val no centro do país, com serra, lagos, próximo do mar e muitos trídeos a serem explorados. Estamos preparados para dar resposta aos atletas, clubes e seleções mais exigentes. Somos um dos mais modernos e polivalentes complexos esportivos da Europa. Perfeitamente preparado para receber também as diversas modalidades do desporto adaptado. O ambiente familiar e seguro, a proximidade de todas as instalações e valências, são fatores diferenciadores, destacados pelos nossos campeões. Somos o centro de alto rendimento da natação portuguesa e o local escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para preparar os nossos campeões da Europa e do mundo de futebol, futsal e futebol de praia. As vitórias dos nossos atletas são a nossa motivação e levam-nos a um contínuo desenvolvimento em busca da excelência. Rio Maior Sport Center, Home of Excellence. Rio Maior Sport Center, Home of Excellence. Obrigado.